e salve salve aí galera ligado no canal prazer lucas na área e hoje pessoal eu vim trazer uma novidade diretamente do rio de janeiro o rio de janeiro continua lindo é isso aí galera a novidade de hoje é que a indrive liberou o código de indicação para a plataforma da indrive no rio de janeiro então se você é do rio de janeiro e não tem o cadastro ainda na plataforma da indrive no modal entregador você pode estar entrando como indicado aqui do canal e entrando com essa indicação você vai concorrer a vários benefícios e já vai entrar ganhando um benefício em dinheiro é isso aí você vai ganhar valores ok eu vou deixar na descrição desse vídeo como que funciona tá é pra você ganhar esses benefícios ok como funciona o modal de entrega né você tem que entrar como modal entrega na plataforma e eu vou deixar também lá embaixo na descrição o link do whatsapp aonde um colaborador vai auxiliar o seu acesso à plataforma tá então você tá assistindo esse vídeo não faz o cadastro ainda corre lá na descrição entra lá no link toque do whatsapp que o colaborador da indrive vai te ajudar aí no cadastro tá bom e é só inserir o código de indicação e começar a trabalhar ainda hoje beleza então pessoal o vídeo de hoje foi esse e se você tiver alguma dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal tá bom forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui